De algum tempo pra cá Você anda mudada Não entendo direito Porque tanta mudança Vive nessa rotina Parecendo menina Que perdeu o brinquedo E que guarda em segredo Cada dia que passa Nosso amor perde a graça Eu me sinto inseguro Quanto ao nosso futuro Está faltando coragem Pra falar a verdade Que não me tem mais amor Que só tem amizade Já não vai mais lá em casa Como antigamente E nem me telefona Viva indiferente É mais fácil fugir E assumir o problema Eu não sei como vamos Daí ter esse dilema Cada dia que passa Nosso amor perde a graça Eu me sinto inseguro Quanto ao nosso futuro Viva indiferente É mais fácil fugir E assumir o problema E assumir o problema Eu não sei como vamos Sair desse dilema Sair desse dilema Densa lá no estimento Põe as cartas na mesa Fica bem mais decente E ficar em segredo Você não é culpada Você não é culpada São coisas que acontecem Quando cai na rotina Todo amor Enfraquece